Teve início na manhã desta segunda, 18 de dezembro, o cadastramento para o Barra Casa, Companhia Municipal de Habitação, criado e coordenado pela Prefeitura de Barra de São Francisco, com o objetivo de possibilitar que residentes há mais de dois anos do município realizem o sonho de ter a casa própria. A Companhia Municipal de Habitação foi criada exatamente para fazer uma análise da necessidade de lotes para todos. A Prefeitura tem algumas áreas, então a gente vai fazer o loteamento e a gente vai estar aberta agora, nesse momento, a ficha de inscrição para esse programa. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é morar no município há mais de dois anos. A pessoa tem que residir aqui. O título eleitoral tem que ser aqui também, porque não justifica a gente fazer para outros municípios. E aí a gente vai precisar, documento de identidade, todas as cópias, tá? Todas as cópias autenticadas para a gente, porque esse material vai ficar aqui. Documento de identidade, CPF, título de eleitor, certidão negativa do OSPC, comprovante de residência. E tem um documento que a gente entrega aqui para a pessoa levar no cartório e voltar. Esse documento a gente entrega e depois estiver tudo pronto. Aí tem a renda, as pessoas podem unir a renda do esposo, da esposa, filhos. O negócio da companhia não é da lucro. É a gente dividir o lote para a pessoa de acordo com aquele material que a gente vai gastar para fazer a infraestrutura. Que é calçamento, energia, luz, água, esgoto, tudo direitinho, entendeu? O José foi o primeiro morador a realizar a inscrição. Já tem oito anos que ele mora de aluguel. E assim como ele, vários outros moradores de Barra de São Francisco compareceram para fazer a inscrição. Uma oportunidade e tanto de futuramente deixar o aluguel. É o benefício que a gente tem e o prefeito está ajudando a gente agora, né? Agora guardar. Guardar agora, se vai ser aprovado, né? É muito importante, né? Porque para nós ser nossa casa, ser dependente, né? As casas da gente vai ser muito importante o que o prefeito está fazendo para nós. Foi uma ideia muito boa. Muito ótima, entendeu? Porque aí as pessoas saem do aluguel, entendeu? Para mim é a última saída que eu tenho, né? Porque nem aluguel eu tenho condição de pagar direito. Então para mim está batendo no meu coração uma coisa muito boa, muito perfeito. É um projeto muito agradável, não só para mim, mas para todos, né? Cerca de 400 pessoas já tinham passado pelo Barra Casa até o final da manhã de hoje, quando a reportagem da Secretaria de Comunicação esteve no local. O atendimento está sendo realizado em frente à Capela Mortuária, na Beira Rio, no centro, no imóvel número 338, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h da manhã e de 1h às 5h da tarde. Nós estamos tendo uma evolução muito grande em moradias de classe média e alta e levantamos um número que também é alto. A gente tem cerca de duas mil, necessidade de duas mil moradia popular e fizemos então esse processo para poder entrar firme e fazer os loteamentos com a infraestrutura toda organizada para que cada pessoa que adquiriu o lote possa construir a sua casa de acordo com a sua capacidade financeira. O certo é que nós teremos loteamento de vários valores para poder exatamente conseguir adequar a situação financeira de cada um.